A ex-BBB Sara Andrade esteve aqui na RedeTV e é claro que o TV Fama... Vamos aproveitar a sua presença aqui, porque falar com o BBB é uma coisa que a gente ama. Você sabe que quando você estava lá dentro, muitas pessoas estavam chamando você de FBI, né? É, tô sabendo. Inclusive eu. Eu era espiã. Você era muito espiã. Olha, aonde você se perdeu no jogo, porque você era uma das grandes favoritas, justamente porque você olhava tudo. Você olhava uma pessoa e falava, ela tá fazendo isso, eu tenho que olhar, ela tá pensando isso, e de repente você se perdeu. Você concorda que você se perdeu? Concordo, mas é que sim, né? É a pressão psicológica, né? Gente, vocês ficarem com uma câmera o tempo todo. E no início é mais fácil de você julgar as pessoas, que tem muita gente. Depois você fica procurando motivos, sabe? Procurando sarna pra se coçar, e aí esse que é o problema. Aí o emocional já começa a ficar abalado, saudade da família, aquela pressão de tá chegando o final do programa. E aí não adianta, você tá concorrendo a um milhão e meio, você começa a desconfiar até da sua sombra. Até de você mesmo, dos seus próprios pensamentos, você começa a desconfiar. Então isso é, eu acho que é onde a gente acaba se perdendo ali, sabe? Quando você falou de carreira, você quer trabalhar na televisão? Olha, eu acho que sim, viu? Eu gostei desse negócio. Você gostou desse negócio? Ah, tô dando a parecer. Mas é isso que você tá pensando em fazer? É, eu gosto muito disso. Só que assim, é uma profissão nova, né? Então tem que me profissionalizar nela. Tem que estudar um pouquinho pra poder falar, não, agora eu vou fazer. Mas eu tenho interesse sim. Eu vi que você... Me corrija se eu estiver errada. Você fez harmonização? Eu fiz algumas coisinhas, algumas coisas, né? A gente tem que ajudar a natureza, né? Eu sei porque aí eu sei onde ela foi. Tem que ajudar a natureza, a gente sempre tem que ajudar. Eu acho que assim, ó, se a gente quer mudar, tem que mudar mesmo. O que você mexeu aí? Eu coloquei um pouquinho de boca, deu uma leve levantadinha no nariz, deu uma contornada aqui e, deixa eu ver, aí preenchi um pouquinho a olheira também. Mas bem de leve cada coisa, assim, porque eu não gosto de mudar o meu rosto. Você tá pensando em fazer algo no seu corpo? Então, eu... Antes do Big Brother, eu tinha agendado já umas cirurgias já de peito e barriga. Tinha já agendado antes do Big Brother. Mas aí, por causa do que eu tava achando que eu poderia entrar no programa, eu resolvi adiar, mas eu tenho essa vontade. É um sonho que eu sempre tive. Então, assim, pode ser que eu venha fazer, sim. Obrigada, prazer. Obrigada a você. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Ó, boa sorte. Obrigada. Esculpiu, né? Tá linda demais. E se uma mulher dessa precisa de retoque, isso é o sol do brilhante mesmo. Pegar a pedra bruta e dar uma pequena lapidada. Tá linda de viver. Achar uma gata. Ela é, ela é muito bonita, gosta da voz. Grande. A voz.